Gente, a gente teve uma surpresa hoje. A gente saiu com o carro normal, a gente estava na rua. Quando a gente deu conta, dois filhotinhos de gatinho aqui dentro. A gente não percebeu, os vidros estavam bem altos. E a gata conseguiu colocá-los aqui dentro. Pensei nascido, acho que não tem dois ou três dias. Ela está mirando aqui, a gata está querendo pegar eles. Eu até deixei a porta aberta para facilitar o serviço dela. Olha lá, ela ali embaixo. Agora eu vou ficar de olho para ver como ela vai pegar ele. Acho tão interessante. Ela pega eles com a boca, acho muito legal. Eu vou ter que sair daqui para ela poder ir lá pegar eles. Deixa eu ver se eu consigo deixar o celular gravando aqui. Para a gente pegar esse momento. Três horas depois... Três horas depois... Três horas depois... Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Os dois gatinhos e ela O carro está precisando de limpar, né gente? Está sujo Eu queria ver Ela tirando eles Olha lá Um em cima dos outros gatinhos Eu vou tirar eles daqui Colocar eles em algum lugar mais confortável É tipo titinho, gente A gente não tem gato, tá gente? Essa gatinha aqui, ela fica aqui de vez em quando Aqui em casa E ela pariu aqui e colocou os gatinhos dentro do carro Pode uma coisa dessa, gente? Que lindinho Vou colocar ali dentro de uma caixa agora E levar ela para ela Porque ela está lameando Atrás ali Vamos levar ela Porque a mãe está desesperada Atrás dos filhotes Não chora Vou colocar aqui na marcenaria, gente Ela adora ficar aqui Espera aí que a mamãe já vem É um branquinho E o outro parece com a mãe Pretinho com caramelo Olha lá ela Nossa, até é muito brava É isso, seus filhotes aí Agora eu vou deixar você quietinho, tá bom? Tchau, tchau Deixe seu like, pessoal Se inscreve no canal Tchau